Sabe aquelas coisas que enchem o coração e te fazem sorrir? Como os bichinhos de estimação, as comidinhas da vovó, as conquistas em equipe, as mensagens de boas notícias, os símbolos que trazem esperança e aquelas datas únicas que merecem ser comemoradas. Pois uma destas datas chegou e você está mais do que convidado para fazer parte da programação da Semana Santa Restaurados em Cristo. Dá para participar na sua igreja, online, na sua casa ou em grupo de amigos. E para não deixar ninguém de fora desta celebração, chame os colegas de trabalho, vizinhos e pessoas com quem você está estudando a Bíblia. Porque se as pequenas coisas nos deixam felizes, imagina relembrar e compartilhar a alegria de salvação e restauração em Cristo? Semana Santa 2021 Restaurados em Cristo Música Música Música